Hoje exploraremos alcune parola inglese italianizzate. Olha só, antes de te contar quais são algumas dessas palavras, se você quiser ficar sempre atualizado sobre curiosidades sobre a língua italiana, dicas para você logo começar a falar, siga o perfil. Computer, o bisogno de usar o computador para fazer os compitos. PC, o bisogno de usar o PC para fazer os compitos. Smartphone, o meu smartphone me tem em contato com os amigos. Shopping, me piace fare shopping nei negozi del centro comerciale. Atenção, aquilo que chamamos de shopping no Brasil, aqui se chama centro comerciale, ou seja, o local. Shopping, em italiano, é fare shopping, ou seja, fazer compras. Weekend, o próximo weekend andrai montanha com a família. Ou, simplesmente, buono weekend. Barbecue, faremo um barbecue nel giardino de casa, questo sábado. Internet, não é internet, internet. Uso l'internet per cercare informazione e leggere notizie. Fitness, vado em palestra per fare fitness e tenerme em forma. Claramente, muitas dessas palavras tem a versão em italiano. E aí, você conhece outras palavras em inglês, mas usadas em italiano? Ah, e não se esqueça, make you like, me piace, em questo vídeo. Um bacione alla prossima.